Segunda-feira, dia 31, você, cidadão, vai ouvir aí na sua cidade uma nova voz do Brasil. Mais dinâmica, com mais serviços, orientações sobre seus direitos e respostas às suas dúvidas. Vamos falar sobre as ações do governo federal mostrando o passo a passo de como conquistar seus direitos. Tudo numa nova linguagem, com mais interação e novos quadros, com serviços e oportunidades. Você, ouvinte de todo o país, vai poder participar da Voz do Brasil ligando antes para a nossa equipe, contando o seu problema. Não esqueça, na próxima segunda-feira, no mesmo horário, 19 horas.